Faltando para aquilo que é a sessão agora, então nós temos aqui os outros gráficos que vamos mostrar, permitam-me só partilhar a minha tela. Não sei se conseguem ver a minha tela aí. Sim, sim, conseguimos ver. Ok. Ok. Então nós temos aqui outros tipos de gráficos por ver, não é? Então vamos agora ver um tipo de gráfico que é, que nos permite mostrar dados de diferentes anos e permite-nos também mostrar a desagregação, a nível ainda de período, a desagregação desse mesmo período para cada um desses anos, não é? Então nós temos um gráfico que é comumente chamado gráfico ria ou varia ou ano após ano, não é? Que pode ser representado em forma de linha, assim como em forma de coluna, não é? Eu vou primeiramente aqui, vou mostrar essa forma de linha, então como já fora aqui dito, primeiro nós selecionamos o tipo de gráfico que pretendemos visualizar, não é? Então quando selecionamos o tipo de gráfico que pretendemos visualizar, quando selecionamos o tipo de gráfico que pretendemos visualizar, vemos aqui, nós vemos que o nosso, a nossa área de dimensão, ela mostra-se já tendo alguns elementos ali presentes. Nós temos aqui este ano, o último ano, nós vamos usar três anos, que é 2018 e 2020, ok? Vamos usar esses três anos. Vamos aqui dizer que queremos 2000. Ao selecionar aqui, nessa como box, nessa seta, nós temos aqui as opções dos anos, não é? Temos aqui diferentes períodos, não é? Podemos aqui dizer que eram 2018, 2019 e 2020, vamos usar esses três anos. Em cada um destes anos, nós já vimos de querer ver os respectivos meses, ok? Os respectivos meses. Então já está aqui selecionado, por isso que nós temos aqui meses por ano, significa é de janeiro a dezembro de 2018, janeiro a dezembro de 2019 e janeiro a dezembro de 2020, ok? Então, depois temos aqui, vamos especificar já, aqui já selecionamos o nosso período. Desta forma, nós especificamos o nosso período. Então, vamos dizer qual é o dado que nós queremos comparar, não é? Então, nós podemos querer ver, por exemplo, vamos ver a nível do país, Training Land e vamos dizer ainda que queremos avaliar o quê? Nesse caso, vamos para o indicador. Queremos avaliar a taxa, a taxa de positividade. A taxa de positividade de alguns lá aqui, por exemplo, de teste de malar, não é? A taxa de positividade de teste de malar. Então, vamos aqui atualizar. Então, o que é que nós temos aqui? Nós temos um gráfico que está mostrando o quê? Reparem o que é que nós temos na nossa área de categoria. Temos aqui os meses, meses por ano, ou seja, desde janeiro até dezembro. De que ano? Ora, aqui mais abaixo, na dimensão das séries, nós temos os anos. Aqui, esses meses estão a representar. Cada um dos meses está mostrando dados de cada um destes anos. Se destacarmos aqui por ocultarmos aqui o ano de 2019, 2018, nós devemos ver ali a taxa de positividade de testes de malária por TDR para aquele período, para o ano de 2020, que foi de 33,5%. Mas se mostrarmos já para 2020, nós devemos ver que também foi de 35%. Agora, para 2019 e 2018, 33,5%. Também foi de 33,5%, ou seja, foi a mesma. Agora, se nós formos olhar para um período em que esse valor teve uma oscilação, estamos a notar aqui que existe um padrão em termos de positividade, ao longo dos meses de cada ano, existe um padrão em que se nota que a taxa de positividade é apresentada. Isso pode se dever a vários fatores, razões climáticas, por exemplo, pode ser um dos fatores. Mas vamos agora olhar, por exemplo, o mês de julho e novembro. para 2020, 2018, nós tivemos uma taxa de positividade de 31,6%. No entanto, quando vamos olhar para 2019, foi de 32,5%. E 2020 foi de 32,3%. Então, quando vemos aqui que para o mês de julho houveram ligeiras diferenças daquilo que foi o comportamento da positividade em termos de malária nestes três anos. Então, é assim como nós criamos um gráfico de linhas para o tipo de gráfico de ano após ano para estes casos, não é? Esse caso aqui é a taxa de positividade. Nós aqui podemos mudar o tipo de dado, desculpa, o dado que estamos aqui apresentando. Podemos trabalhar, por exemplo, com dados de imunização, coberturas, por exemplo, a cobertura de DPT, primeira dose, não é? Vamos atualizar. Então, aqui podemos ver que ao longo do ano tem subido aquilo que é a cobertura em termos de vacinação ao longo desses três anos para cada um desses meses. Nesse caso, repetindo, estamos a fazer análise comparativa dos meses, nesse caso de vacinação para a primeira dose DPT, considerando os três anos em cada um dos meses, ok? Para o mês de janeiro, nós temos para 2020, como é que se comportou o mês de janeiro de 2020, como é que foi esse mesmo mês de janeiro de 2019 e esse mesmo mês ainda em 2018. Isso para cada um destes meses. Agora, para apresentar esta mesma informação, usando o gráfico de colunas, também ano após janeiro, nós só vamos até aqui para a nossa ferramenta que nos permite selecionar o tipo de gráfico, dizemos que queremos o gráfico de coluna para ano após janeiro e atualizamos. Então, esta mesma informação devemos ter a possibilidade de verificar em forma de coluna, ok? Este aqui é que é o gráfico ano após ano para o tipo coluna, ok? Então, nós temos aqui outro tipo de gráfico, que é o calibre, não é? Então, o que é aqui o calibre, não é? Vamos aqui criar um novo documento. Nós selecionamos o gráfico do tipo calibre. Então, este gráfico faz análise, é certo para fazer análises comparativas de um indicador, aquilo que deu de acordo com aquilo que foi a sua meta, né? Vamos, preferencialmente, este gráfico é usado usando dados apresentados percentualmente, não é? Porque temos ali um limite, né? Quando estamos trabalhando com dados percentuais, o limite é 100%, né? Então, nós podemos facilmente ver aquilo que foi o desempenho, aquilo que foi o desempenho para que aquele indicador nos apresenta. Pode-se classificar como positivo ou negativo, dependendo daquilo que for o valor que nos for apresentar, ok? Então, para este gráfico, nós vamos aqui selecionar um valor. Podemos trabalhar, podemos ainda trabalhar com a taxa de positividade, por exemplo. Com a taxa de positividade para testes de malária, testes rápidos de malária, não é? O caso ótimo para nós, o caso ótimo para nós é, deixando aqui só selecionar o período, selecionar um ano específico, um ano específico, 2019, por exemplo, atualizamos para o training length, não é? Então, o caso ótimo para nós é quando esta taxa está o mais próximo possível de zero. Significa que temos poucos casos identificados de malária. Então, quanto mais próximo ele estiver do 100, nesse caso que é o valor aqui que nós temos, significa que, para este caso, por exemplo, estamos a dizer que 37% da população de testa, testa, faz teste de malária, tem um resultado positivo, ok? Dependendo daquilo que é, daquilo que é a forma de avaliação deste indicador, pode-se definir como sendo bom, mal ou razoável, não é? Então, este aqui é o gráfico de, este aqui é o gráfico de calibre, que nos permite mostrar, mostrar aquilo que é nosso, nesse caso, o nosso realizado, achado, em relação àquilo que poderia ser o limite. Neste caso aqui é de 100%, ok? Então, depois temos aqui outros tipos de gráficos. Temos aqui o gráfico de valor único. este aqui é bom, por exemplo, para casos em que estamos a fazer, ok? Vamos aqui atualizar, por exemplo, ainda para os mesmos dados. Aqui estamos a avaliar a taxa de positividade do teste de TDR, mas um exemplo em que este gráfico pode ser usado e é atualmente muito usado, é para os casos em que estamos a avaliar, no contexto do mundo, nós temos feito uma avaliação naquilo que são o número de casos de Covid que são identificados por dia, assim como podemos fazer uma avaliação do número de utentes que são vacinados ao longo, nesse caso pode ser por dia, não é? Então, se nós quisermos ver valores numéricos concretos de quantos utentes foram vacinados para um dia específico, ou até pode ser por um conjunto de períodos ou vários dias ou vários meses, nós também podemos definir isso, portanto, apenas com um único valor que nos diga quantos casos foram identificados ou quantas situações foram identificadas de um certo evento. Por exemplo, aqui nós temos a questão de vacinação, estamos a falar de vacinação, podemos pegar o caso aqui de BCG, não é? De BCG nesse caso, a gente tem que pegar elementos de dados, vacinação, imunização, não é? Ou vamos pegar indicadores? Não, vamos pegar elementos de dados mesmo. Elementos de dados... Temos aqui BCG doses já demonstradas, não é? Temos aqui doses já demonstradas. Então, depois nós aqui fazemos uma atualização. Então, assim, dependendo do período que nós podemos estar a avaliar, nós devemos estar aqui a ver, devemos 319.778 utentes que foram vacinados ou crianças que foram vacinadas com vacina de BCG, não é? Agora, um ponto que ainda vai ser abordado ainda nesta academia, que são os 10 pontos, não é? Este dado pode ser interessante colocar lado a lado, pode ser interessante colocar lado a lado, por exemplo, com o mês, em vez de ser apenas o mês de... Em vez de ser apenas 2019, né? Temos 319.000 casos, podemos querer ver também o ano de 2020, como é que foi, não é? E fazemos uma análise comparativa para avaliarmos o nosso desempenho em termos de... Ou o nosso desempenho ou aquilo que foi o nível de aderência à vacinação. Podemos ver aqui que em 2020 foram vacinados menos crianças em relação ao ano de 2019. Então, este gráfico aqui permite olhar valores únicos de preferência para dados que são rotineiros em períodos curtos e que precisa-se fazer aquilo que é a monitoria, não é? Este gráfico pode ser de grande ajuda, ok? Então, nós temos aqui outro tipo de gráfico. Temos aqui um gráfico do tipo radar, não é? Temos aqui um gráfico do tipo radar. Então, vou aqui selecionar os dados. Vou pegar aqui elementos de dados. Vou pegar aqui elementos de dados e o grupo será malária. Para a malária, vou pegar casos de malária, não é? Caso de malária, para o ano de... Posso pegar para um ano, para um distrito, não é? Vou pegar ao longo dos meses do ano de 2018. Nesse caso, vou dizer aqui que o ano... Quero ano. Quero 2018. Desculpa, quero meses. Quero 2018. Então, traga a mim todos os anos de 2018. Todos os meses de 2018. Então, tenho o meu período nas categorias, os meus dados na série, não é? Meu dado na série e o meu filtro, que é a unidade organizacional, nesse caso, pode ser só a região animal. Então, vamos aqui atualizar, não é? Então, aqui ele vai mostrar aquilo que foi o... Nesse caso, o total de casos que foram identificados... Que foram identificados ao longo do... Ao longo destes anos aqui, não é? Para os casos de malária. Agora, para este gráfico, nós podemos adicionar mais variáveis também. Poderíamos identificar, por exemplo, outros casos de... Por exemplo, outros casos. Nesse caso, podemos ter HIV. Ou ainda, podemos fazer a desagregação destes dados por idade. Nós temos aqui estas faixas de etária. Será 4 anos? 15... 5 a 14 e 15 mais, né? Podemos aqui adicionar. Então, vamos ter aqui a possibilidade de não só olhar. Vamos ter a possibilidade de olhar para os casos de malária. Todos os casos de malária identificados, mas por cada uma daquelas faixas etárias. Ainda continua a possibilidade de nós podermos visualizar, por exemplo, um item de cada vez. Ocultando temporariamente o gráfico. Aqueles que não... Que podem não ser objeto de estudo naquele instante. E temos a possibilidade de voltar a colocar os nossos gráficos. Então, este aqui é que é o gráfico de radar. Ok? Então, como eu dizia, nós podemos fazer esta avaliação desta forma. Aqui, nós temos aqui os meses, mas também podemos alterar aquilo que é a disposição. Então, pegando um dado organizacional para o filtro e os períodos... Desculpa. Há um dado organizacional, sim, para a categoria e um período para o filtro. Neste caso, não poderíamos só ver uma única região, mas sim pelo menos os distritos desta região, não é? Os distritos desta região, nesse caso, da região animal. Então, nós vamos atualizar. Então, a informação que nós teremos a ver será esta. Então, significa que para o distrito de insetos não for registrado nenhum dado. Nós temos ainda a possibilidade de ocultar categorias vazias, né? Vamos dizer que iremos ocultar tudo, de modo que o nosso radar possa estar fechado. Ok? Então, este aqui é o nosso gráfico de radar. Temos aqui mais um outro tipo de gráfico. Neste caso, até o último, que é o gráfico de dispersão, não é? Este gráfico é muito mais usado para avaliar a relação que existe entre dois itens, e para vencer dois indicadores, mas são sempre nessa forma. Trata-se apenas de dois. Ou dois indicadores, um indicador em uma entidade, ou um indicador com outro em uma entidade. mas são sempre dois itens no mundo. Esses dois especificamente. Porque cada um... Por exemplo, por exemplo, porque... Se pegamos, por exemplo... Vamos pegar aqui casos de malária. Vamos pegar um novo gráfico. Vamos aqui dizer... Queremos casos de malária. Casos de malária. Casos de malária. Casos de malária. E queremos também... Ok, já selecionamos o nosso primeiro dado. Ok. Ok. Temos aqui uma situação. Como eu dizia anteriormente, temos que sempre especificar o tipo de gráfico com qual vamos trabalhar. Reparem que isso é importante porque a forma como este gráfico se comporta é diferente do outro gráfico. Então, vai ditar a forma como vamos selecionar os dados. Então, como vemos aqui, temos uma posição vertical e outra posição horizontal. E cada uma dessas posições é ocupada por um dado específico. Nesse caso, que nós vamos selecionar. Ok. Então, nós já temos aqui casos de malária confirmados. E vamos ter aqui agora a taxa... A taxa de positividade. A taxa de positividade. A taxa de malária também. Não é? Então, aqui, a unidade organizacional... A unidade organizacional será... A unidade organizacional... Vamos selecionar aqui todos os distritos do Training Land. Não é? E o período... Vamos usar aqui o ano de 2018. Vai ser anual. Vamos usar 2018. Vamos atualizar. a relação que existe entre esses dois... Entre esses dois... Nesses dois gráficos. Como dizia... Este aqui é um gráfico de dispersão. Não é? Em que... Temos aqui... Temos aqui... Na vertical... Temos aqui os casos de malária classificados. E na horizontal... Temos aqui... A taxa de positividade... A taxa de positividade... A taxa de positividade... Para os testes de... Testes rápidos de malária. Agora, nós podemos também... Tornar este gráfico um pouco mais... Mais fácil de... Identificar aquilo que são as variáveis aqui presentes. Indo para as opções. Definindo aquilo que são as etiquetas. As etiquetas do eixo vertical... As etiquetas... As etiquetas do... As etiquetas do... 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 As etiquetas do eixo vertical... E as etiquetas do eixo... Horizontal... Ok? Nós temos aqui o título. Etiqueta do... da rotação horizontal, está aqui, ok, podemos também aqui o eixo vertical, podemos aqui definir o título. Então, assim, nós já podemos destacar aquilo que representam cada um dos eixos deste gráfico, ok? Então, colegas, eu não sei se temos agora alguma dúvida por apresentar em relação àquilo que foram os conteúdos aqui apresentados, se tivermos este momento, nós já cobriamos aqui todos os gráficos que tínhamos por ver, não é? Se quiserem que façam uma edição de algum outro gráfico, também podemos fazer isso e provostar. Sim, lembro. Obrigado. Ok, estou aqui em silêncio. Então, vou supor que hoje está tudo claro, não está nada entendido, mas em qualquer um dos casos, acho que eu vou passar a palavra para a colega Sheila, para dar continuidade. Colega Sheila. Ok, obrigada, Camilo. Algum silêncio mesmo, porque não temos nenhuma questão. Eu vou passar a palavra ao França, ou da vida, para mostrar qual é o exercício que vocês poderão fazer durante o dia e submeter, aparentemente, o exercício devia ser submetido até as 23 horas de hoje, mas visto alguns problemas que alguns dos alunos enfrentaram, e também por causa da carga horária, do trabalho, aliás, conciliar o horário de trabalho com o treinamento, nós vamos estender os exercícios anteriores que também deverão ser submetidos ao mudo, poderão ser feitos até o final de semana, nesse caso até o domingo. Então, quem tiver a enfrentar algum problema, poderá mandar uma mensagem no Slack e nós iremos ajudar nisso. Então, Fernanda, aliás, Fernanda, não. David ou Franks, ou esse exercício de Deus? Obrigada. Ok, enquanto o Fernando, ou, aliás, o David ou o Franks se organizam, eu vou primeiro aqui apresentar, no início da sessão de hoje, mencionei que iríamos oferecer alguns budget aos participantes para aqueles que tivessem interagir, digamos, que muito durante a academia. Então, eu só vou partilhar aqui a minha tela de forma muito, muito rápida, para pedir com que todos os participantes que ainda não estão no nosso canal do Community of Practice, que é a comunidade do DHS2, nós temos aqui, né? Então, este aqui é o canal que é usado para a comunidade do DHS2 e temos aqui onde são publicadas todas as versões do DHS2, onde podemos colocar qualquer dúvida que nós enfrentamos com o DHS2 e onde nós podemos encontrar todos os outros participantes ou todas as outras pessoas que fazem parte da comunidade ou que têm interagido diretamente com o DHS2. Então, para quem não tem uma conta no DHS2 na comunidade, nós incentivamos a entrar aqui no canal community.dhs2.org e aceder à comunidade. Então, uma das novidades para essa academia é que nós vamos dar estes, podemos dizer, badges, que é como se fosse um certificado dentro da comunidade, onde mostra que o participante ou fez alguma academia e é reconhecido dentro da comunidade ou tem participado ativamente dentro das academias e por aí em diante. Então, eu aconselho a todos a se inscreverem na comunidade e os felizardos desta academia irão receber esse badge. Ok? Acho que o David ou o Francis já estão prontos e podemos passar para o exercício. Ok, Sheila, muito obrigado pelo momento que me concedeu. Vou já agora partilhar a minha tela. Acho que conseguem ver a tela. Ok. Já agora vou passar a apresentar a sessão de exercícios. Para o exercício 2, para podermos aceder ao exercício, primeiro devemos jogar no modo com as nossas dados de acesso. Em seguida, devemos navegar para o menu esquerdo e selecionamos o dia 5, neste caso o Data Visualizer, né? Visualizador de dados. Então, em seguida, vamos clicar no nosso exercício, conforme vem aqui. Conforme vem aqui, clicamos no nosso exercício e depois iremos baixar. Bom, eu queria apresentar aqui o exercício para a sessão dia de hoje. O primeiro exercício diz o seguinte, crie um gráfico de coluna com as dimensões, com as seguintes dimensões. Primeiro ponto, pede para, na sessão dos dados, do grupo de indicadores, imunização, cobertura, neste caso aqui, vai ser o nosso indicador. Primeiro, iremos selecionar o elemento de dado, cobertura DPT e, para outro indicador, iremos também selecionar cobertura DPT. Em seguida, iremos selecionar o nosso período e as nossas unidades organizacionais, conforme pedido. Lembrando sempre, responder as questões, quando, aonde e o que, né? Então, para o primeiro exercício, é um exercício muito simples, conforme vivemos. Para poder realizar esse exercício, devemos logar na instância DHS-2. Deixa eu tentar mostrar aqui. Vou entrar com os meus dados de acesso. Ok, depois de logar, a instância, vou para o menu, fica no canto superior direito. Enquanto ainda está processando. A internet parece que não está pronto. Ok, enquanto processa, vou seguir o exercício. De seguida, adiciono uma linha de meta com a meta de 80% e o título meta de cobertura para o gráfico e classifico o de mais baixo para o mais alto. Quando criado, ele se aparecerá com o gráfico abaixo aqui, né? Então, nós teremos uma imagem semelhante a esta, depois de criarmos o nosso gráfico. E aqui embaixo temos as opções. Temos uma questão e essa questão tem algumas opções de respostas. A questão diz o seguinte. Qual é o distrito que tem a cobertura mais alta, DPT3, no ano 2020? Então, neste caso, nós devemos selecionar a opção correta. Lembrando que, para evidenciar a resposta correta, devemos selecionar, por exemplo, se a resposta correta for a linha B, devemos selecionar ou pintamos a resposta correta. Após isso, iremos gravar o documento e iremos submeter no módulo. Esse era apenas o exemplo. Ok, acredito que estou até com alguns programas de internet aqui. Vou alugar de novo. Ok, para o segundo exercício, ele também descreve um gráfico de PISA com as seguintes dimensões. Temos na seção de dados, grupo de indicador. Temos aqui o grupo de indicador que devemos selecionar, não é? Aqui depois iremos selecionar o nosso elemento de dado. Em seguida, iremos selecionar o período e a unidade organizacional. Então, seguindo as instruções, quando criado, aparecerá um gráfico a seguir apresentado. Aqui temos nota deste gráfico, usará as seguintes dimensões e não mostrará a resposta correta. Então, teremos uma imagem, após criar o gráfico, teremos uma imagem similar a esta. Então, depois de termos esta imagem, iremos responder a questão aqui abaixo. A questão diz o seguinte, quantos partos na junta de Santara ocorreram nas zonas rurais em 2019? Então, seguindo o mesmo processo, iremos também selecionar a opção correta, baseando-se na nossa imagem, que irá nos ser apresentada na nossa instância. Bom, eu estou a ter problemas de internet, não sei. Ah, ok. Já está. Então, depois de logarmos na instância, iremos executar o exercício, iremos selecionar o nosso menu, que fica no canto superior direito. Em seguida, iremos selecionar o aplicativo Data Visualizer, que é o visualizador de dados, na verdade. Depois de selecionar a opção, iremos selecionar o aplicativo Data Visualizer, que é o visualizador de dados, na verdade. Vou fazer aqui. Minha internet, parece que não estamos a juntar. Ok, para o próximo exercício, enquanto a página lê, vou seguir para o próximo exercício. O próximo exercício também diz, crio um gráfico de linha. Crio um gráfico de linha, ano após ano, com as seguintes dimensões. Teremos na sessão de dados, grupo de indicador HIV. O nosso elemento de dados vai ser HIV, taxa de cobertura, ART. E, para o período, teremos 2018, 19, 20 e meses por ano. Então, na um dado organizacional, vamos selecionar a região, alimento. Após isso, quando criado, será apresentado como o gráfico apresentado a seguir. Então, depois de selecionar essas opções e seguir taxativamente esses pontos, nós teremos um gráfico similar a este. Depois de termos um gráfico similar a este, em seguida, iremos responder a questão que aqui embaixo está, né? A questão diz o seguinte. Qual é a taxa de cobertura ART em junho de 2018, 19 e 20, respectivamente? Então, depois disso, iremos responder selecionando a opção correta. Por exemplo, se a opção correta for a linha D, vamos selecionar a linha D e pintamos ou voltamos. Ok, deixa eu ver se estou até com problemas de internet aqui. Mas, na verdade, acho que conhecemos já o aplicativo que o meu colega acaba de apresentar agora, o Camilo. Seguida, irei ler o exercício número 4. O exercício número 4 descreve um gráfico de duas categorias com as seguintes dimensões. Na sessão de dados, iremos selecionar o grupo de indicador. Depois, o nosso elemento de idade, HIV testes e HIV positivos. O período vai ser 2020 e a unidade organizacional será todos os distritos de training land. Adicione as desagregações por sexo como uma dimensão adicional. Após isso, teremos um gráfico similar a este. Após seguir esses todos os pontos que aqui estão. Para responder a questão, depois de gerarmos o nosso gráfico, a questão que aqui está diz qual é o distrito que teve o maior número de mulheres com testes positivos. Então, observando o gráfico, aliás, com base no gráfico que teremos criado no sistema, iremos verificar qual é a que responde a esta questão. Daí, iremos selecionar a nossa opção correta. Se a opção correta, por exemplo, for a linha A, iremos bordar ou pintar e depois salvar o nosso documento. E também para o exercício número 5. Então, depois de realizarmos esta tarefa, iremos gravar o nosso documento. Depois, iremos vir submeter na plataforma módulo. E o exercício já está disponível na nossa plataforma. É só baixar o exercício e seguir todos os passos que foram instruídos aqui na folha do exercício. Muito obrigado. Acredito que o exercício é este. É só seguir todos os passos taxativamente. Se tiver alguma dificuldade, pode voltar à aula, verificar como seguir ou como resolver uma questão que interage ao longo da resolução do exercício. Muito obrigado. Vou deixar a palavra para a Sheila. Obrigada, França. Então, está aqui a breve explicação de como é que deve ser feito o exercício. Não sei se temos alguma questão que tenha ficado aqui pendente. Caso contrário, podem levantar a mão só para esclarecer. Caso contrário, só agradecer a presença de todos que estiveram aqui hoje e também que nos acompanharam desde o início na segunda-feira. Então, desejar talvez um bom final de semana a todos e que todos consigam resolver todos os exercícios pendentes e voltaremos na segunda-feira para a nossa última semana da academia. tchau, 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 até segunda. Qualquer coisa, estamos no Slack. Tchau, abraços. Tchau, tchau a todos. Paz, tchau. Tchau, tchau a todos. Tchau, tchau, tchau.